Atualmente, eu atuo em um dos escritórios de consultoria mais renomados do país nesse segmento. A formação acadêmica adquirida na UTFPR, não só em se tratando das disciplinas da própria grade curricular do curso, mas também do corpo docente, sem dúvida, foram impulsionadores do meu desenvolvimento, do meu posicionamento no mercado.